O foco no florescimento espiritual sintoniza com a ordem do universo. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos Kins, amantes, apaixonados pela vida, hoje é dia de Kins 124. A semente ressonante amarela, o que Kahn em maia traz o poder do florescimento. No tom ressonante, Kahn inspira você a estar em plena atenção com relação a que tipo de ressonância você possa estar cultivando na sua vida. Somos seres ressonantes e seja qual for a energia a qual você se expõe, nós temos a capacidade de ressoar e vibrar na mesma frequência e olha como é interessante a gente pensar nisso. Perceba que os seus estados emocionais, físicos ou mentais podem ser influenciados pelas vibrações que te rodeiam. Quando melhoramos a nossa percepção das energias e das vibrações, nós podemos ser mais seletivos quanto ao que nós trazemos para junto de nós. E este discernimento nos direciona para um estado de alinhamento em qualquer situação e faz atrairmos as coisas que nos inspiram. E o mantra Kahn de hoje é canalizo com o fim de focalizar, inspirando a percepção, selo a entrada do florescimento. Com o tom ressonante da harmonização, eu sou guiado pelo poder da inteligência. E é importante, sim, utilizarmos a inteligência emocional, que se faz necessário com um foco coerente com o propósito de refletir uma percepção límpida e ordenada sobre o universo, as pessoas e até mesmo você. Kahn nos incentiva a buscar o amadurecimento sobre com que tipo de pessoas, ambientes, situações você têm estado em ressonância. Use o foco para se sintonizar apenas com os que contribuem para uma madura percepção do universo e o florescimento de uma vida ordenada. Esteja a todo momento centrado no desenvolvimento de sua maestria interna. Florescimento em serviço amoroso. Hoje, volte para o seu eixo interior. Use o foco para não sair do agora sagrado. E estar em plena ressonância com a semente mística que existe em você. Com todos os seus potenciais de canalizar as forças e informações do seu eu superior. E desconecte-se de qualquer ambiente, pessoas ou situações que esteja tirando o seu foco de amadurecimento e bem-estar. E a cada momento, busque a consciência de onde a sua mente realmente está. E traga-a de volta para a percepção consciente do seu agora. E pergunte-se com plena atenção. Eu estou nesse momento fazendo o que? O que eu estou pensando? Me permitindo estar em que tipo de relacionamento? O que é que eu estou falando? E agora? E se está em ressonância com a sua essência, do seu eu sagrado? Reflita sobre isso. E esteja na presença mestre da pura consciência do que se pensa, fala e faz. Harmonização significa estar alinhado com as vibrações desejadas. Portanto, harmonize-se com o seu eu superior para se ajustar e entrar em harmonia. Quanto mais sintonizar com a sua natureza superior, mais fácil se torna canalizar informações, energias e formas. Preste atenção à ressonância de pessoas, lugares, situações, pensamentos, emoções, conversas e veja com o que é que você sintoniza para perceber o que é que alimenta o seu espírito. E deixe todo o resto de lado. O prazer da força criadora é viver aqui e agora. Em Laqueche, eu sou o outro você. Ah, gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michele Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta. Compartilhe com as pessoas que ressoam no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. E você ajuda mais e mais pessoas a entrarem na mesma sintonia. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gai. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.